Oi Mário, de volta aqui no Manhã Cidade. O evento acontece no domingo, como você disse, às 4 horas da tarde. E vai ser na Associação dos Artesãos em Barro e Moradores do Alto do Moura, que fica ali bem na Avenida Principal, Mestre Vitalino, no Alto do Moura. E como você disse, é o evento, projeto Vamos Galdinear. Aí vai ser uma série de atividades, né, formativas, artísticas, alusivas ao centenário de Mestre Galdino, né, ao Mestre Ceramista. E na ocasião, vão ter rodas de conversa, mesa compartilhada, declamação de poesias, exibição audiovisual, além de exposição em obras em cerâmica e também fotografias do Mestre. Para quem não conhece ou não lembra, o Manuel Galdino de Freitas, ou Mestre Galdino, como era conhecido, nasceu na cidade de São Caetano e se mudou para Caruaru no final da década de 30, passando a residir no Alto do Moura em 1974, vindo a falecer em 1996. O ceramista, cantador e poeta contemporâneo de Mestre Vitalino, Zé Rodrigues e Zé Caboclo, foi definido como um dos mais importantes escultores do Brasil no século XX. Então, é uma história muito bonita, não é, que vai ser contada neste domingo no Alto do Moura. A gente conversa rapidinho com Valéria Sabóia, que é produtora cultural. Valéria, bom dia para você. Qual a importância de celebrar esse centenário? Bom dia. Essa importância é fundamental para que a gente não esqueça a potência que foi Galdino e ainda é, sua arte continua em absoluta pujança entre alguns artesões que continuam o seu legado. Então, é importante que todos participem desse evento, que vai acontecer sábado, dia 18, a partir das 16 horas. Domingo. Domingo. Vamos ter... Corrigir, domingo. Vamos ter exibição de audiovisual, exposição de artes e de fotografias. Vamos ter também uma roda de conversa, mesa partilhada. Quem for pode ficar à vontade de levar seu lanchinho para a gente partilhar. Enfim, vai ser um momento de grande abraço na comunidade, como também os visitantes, os turistas que amam a arte, sobretudo essa arte surrealista que vem de Galdino. E um evento gratuito, né? Gratuito. E vamos ter também a participação da Arena da Poesia com muita poesia, porque Galdino também traz essa veia da literatura, né? Porque cada arte que ele criava, cada arte figurativa, ele também criava uma poesia. Qual a importância, para a gente poder encerrar, Valéria, de eventos culturais como esse, né? E de celebrar o trabalho de grandes nomes que levam não só o Alto Moro, mas Caruaru para fora, né? É fundamental essa importância, porque a humanidade, ela só fica em ascensão se realmente valorizar sua cultura, suas tradições, sua história, né? Então, trazer Galdino nesse centenário é trazer a história de um povo que perpetua-se no Alto do Moura. Muito bem. Obrigada, Valéria Saboia, produtora cultural, falando um pouco sobre esse evento, Mário. É o projeto Vamos Galdinear, que acontece no domingo, 4 da tarde, na Associação dos Moradores do Alto do Moura. Fica na Avenida Mestre Vitalino, evento gratuito, todo mundo convidado. Mário. Valeu, Ana Rebeca. Valeu, Ana Rebeca.